Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 3, mais um vídeo de Forza Atom, né, aquelas dicas que geralmente, por exemplo, assim, um dia ou até dois dias antes, né, de lançar o Forza Atom, eu envio esse vídeo aqui pra ajudar vocês, né, com algumas dicas, pra vocês conseguirem, né, os prêmios aí do Forza Atom. Lembrando que agora eu tô explicando todos os objetivos pra vocês, né, do Forza Atom, todos os desafios eu vou explicar um por um, né, pra vocês aí, pra ficar um pouco mais fácil, pra não ficar nenhuma dúvida, né. E olha só pessoal, vamos iniciar aqui pelo primeiro desafio, ganhe 3 estrelas em qualquer área de Drift para receber 95 mil de XP, tá, não, 95 mil de créditos, é isso? Não, 95 mil de XP. São todas essas áreas aqui, né, de Drift, por exemplo, olha só, tá vendo essa daqui, ó, que tem a marca de um carro e como se ele estivesse derrapando? Você pode vir aqui nessa área com o veículo de Drift, né, e aí você consegue 3 estrelas, você tem 95 mil aí de XP, né. Olha só, esse daqui eu vou pular o do Nissan GTR agora, mas eu vou explicar assim pra vocês, tá, olha só, deixa eu explicar os outros. Complete uma corrida de cooperação em um carro japonês para receber 3 sorteios, tá, veículos da marca Nissan, Honda, Toyota, então esses veículos você pode utilizar, tá, você utiliza um desses veículos em uma corrida de cooperação pra você ganhar 3 sorteios, né, mas onde que fica essa corrida de cooperação? Você vem aqui, ó, campanha em cooperação, tá, lembrando que você vai precisar, por exemplo, convidar e criar uma sessão, né, ela cria, por exemplo, assim, se você tiver algum amigo que queira jogar com você, e aí você seleciona a pessoa aqui, tá, e aí depois, porque é necessário o seu amigo aceitar, tá, pra poder iniciar aí a campanha em cooperação, você pode encontrar aqui uma sessão. Olha só, o próximo é qual? Teste de freio, né, realize 20 habilidades de drift, né, então isso aí você consegue, talvez, que é automaticamente aí nas corridas, mas olha só, perigo, vou no alto, receba, receba 3 estrelas na placa de perigo do mergulho na água em um Nissan Skyline 2000 GTR para ganhar um Nissan GTR edição Horizon. Onde que é essa placa de perigo? Eu já vou mostrar qual que é o carro que vocês precisam utilizar, então, é essa placa aqui, ó, tá vendo aqui, ó, olha só, tem essa região aqui, ó, o circuito de Golias passa por aqui, né, aí você vem, dá a volta por aqui, ó, já é aqui, ó, olha só, nessa região. Pausa o vídeo aí e veja onde é, né, se você já estiver com esse veículo. Mas olha só, qual que é o Nissan Skyline GTR 2000, né, o 2000 GTR, enfim, vamos ver aqui. Vamos entrar aqui na loja rapidamente, a gente já verifica qual que é. E lembrando que, ó, os veículos da Nissan também são da marca japonesa, então, você pode utilizar esse aqui para concluir, né, a corrida em cooperação. Olha só, você vem aqui em concessionária, visualizar tudo, e aí você vai até Nissan. Deixa eu selecionar aqui até Nissan. Passando um pouco rápido aí para vocês, então, é, para ser um pouco mais ágil, né, aqui, deixa eu ver, Nissan, opa, passei. Aqui, ó, esse veículo aqui, pessoal, olha só, Nissan Skyline 2000 GTR, tá, 1.971. Ele custa 60 mil, talvez você consiga até num preço melhor aí no leilão. Bom, então é isso aí, pessoal, espero que essa dica tenha ajudado vocês. Obrigado pela visualização e até meu próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!